Fala meus queridos, aqui quem fala é o de vocês, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Cara, faz muito tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo, muito tempo mesmo, porque cara, como o passado é uma coisa engraçada e o YouTube é algo mais engraçado ainda, né? Porque com o YouTube a gente consegue rever coisas que a gente já fez há muito tempo, né? Porque você posta, né? Porque não filma toda a sua vida. Mas, uma das melhores coisas do YouTube é você poder rever coisas que você já fez, tá ligado? Pra quem não sabe, eu, João, este canal, ele começou com o Minecraft, eu fiz algumas gameplays, eu sou um cara gamer, tá ligado? Você tá vendo meu Head State Gamer? Já viu minha cadeira gamer? Pichal, muito obrigado. Enfim, tirando mais algumas coisas que a Pichal me mandou, mora no meu coração aqui, ó, batendo forte, pulsante. Eu ainda tenho um canal de Minecraft, só que como o YouTube, ele é meio Zé Ruela, eu tive que separar as coisas. Então, tem um canal de Minecraft e um canal pra vlog, que vocês curtam em vlog, então eu decidi fazer, né, assim, a boa. E então, vai lá e se inscreve, é, João Craft, eu vou mostrar o canal aqui, vou mostrar aqui, ó, João Craft. Lindo de maravilhoso esse canal aqui, ó, teve vídeo, vários vídeos hoje, então vai lá e assiste, é de graça. E, bom, eu decidi vir, né, dar uma olhada nos meus vídeos antigos de Minecraft, né, porque esse aqui, teoricamente, esse daqui é meu primeiro vídeo. Podem ver a data 25 de dezembro de 2015. Sim, vão completar 5 anos de YouTube, caraca, mano, eu tô ficando velho. 5 anos no YouTube? Engraçado, né, como o YouTube mudou minha vida, mano. Caramba, eu fiquei emocionado agora, de verdade mesmo. Bom, essa daqui foi uma intro, quando eu comecei a gravar Minecraft, eu sabia mexer algumas coisas com animações, e quem, mano, quer ter um canal de Minecraft, sabe que animação é cara. Então eu peguei e falei assim, mano, eu vou fazer minha própria animação, e esse daqui é minha animação. Isso daqui fui eu que fiz, rapaziada, vocês acham que isso daqui é fácil? Pra fazer um negócio desse daqui, foram, tipo assim, 6 horas pra fazer isso daqui. E ainda não é o mais bonito de todos, eu lembro, mano, que você tinha que animar coisinha por coisinha, ó. Corri ali, aí eu pulei, o pistão pegou uma impulsão lá, me jogou pra cima de novo, e eu caí na tela. E você pode ver que, mano, tem até alguns errinhos, ó. É que não vai dar pra mostrar, mas eu sei que essa animação tem alguns errinhos. Só que é isso, não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar, de fato, o meu primeiro vídeo, pra ter uma comparação, né, de como que as coisas são hoje, então. Fala aí, meus queridos, aqui é o João, e bom, galera, hoje eu estou aqui pro meu primeiro vídeo. É, exatamente, como prometido, como dito, como falado, eu já vim rolando há muito tempo, e bora começar essa budeca. O porquê que eu falo que, tipo assim, prometido, porque eu tinha uma conta no Twitter, e o pessoal já me seguia lá, e eu tava prometendo, e... João, fala, mano, que timidez é essa? Parece que tá com um... É. Cara, todo primeiro vídeo de um youtuber é muito esquisito, né, velho? Cara, eu era viciado em Skywars, eu jogava direto, acho que nessa época eu era melhor do que eu era hoje, eu acho, né? Cara, vocês têm noção, eu sou meio... Vocês têm noção que eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 23, velho? Essa partida foi gravada dia 29, porque, né, nos Estados Unidos é diferente. O mês vem primeiro, que é dezembro, 29 de 2015. Esse vídeo foi postado no mesmo dia, tá? Então... Cara, eu enrolei pra gravar esse vídeo. Eu tinha um headset, que era um PX21, esse fone, ele quebrava bastante. Eu tinha ganhado um de presente, só que ele funcionava o microfone, então eu usava um headset, né, porque hoje em dia eu uso um headset só pra ouvir. Esse daqui, ele tem um microfone, que dá pra encaixar aqui, mas como eu tenho esse daqui, que é de estúdio, né, eu... Esse aqui, a qualidade é muito melhor. Então, não que esse daqui seja ruim, é boa também, mas a qualidade do microfone de estúdio é meio melhor. Então, o que eu fazia? Eu usava um desse, e eu colocava o microfone, tipo, meio que ele ficava... Deixa eu arrumar alguma coisa pra eu mostrar aqui, não sei. Aqui, ó, finge que esse campeador é o microfone. Ele ficava aqui, assim, ó, em pézinho, e eu ficava falando, mano. Naquela época, a gente dava um jeito pra tudo, meu parceiro. Dava um jeito pra tudo. Eu tava muito tímido, porque antes você não tinha esse negócio. Cara, pensa, pensa. O que que sua mãe ia pensar de você no quarto falando, Fala aí, meus queridos, o que é jogo? Aí você chega pra ela e fala, eu faço vídeo pro YouTube. Aí ninguém assim. Mas, assim, a gente tem que dar muita importância, porque o começo nunca é fácil, rapaziada. Muitos vão te criticar, muitos vão dizer que você não é capaz, muitos vão duvidar de você. Mas, se você acredita em você mesmo, corre atrás. Porque, mano, foi o que eu fiz. Eu lembro que eu fiquei meses, assim, só postando, postando, postando. E uma hora, deu tudo certo, tá ligado? Meu nick, vocês podem ver, era João Underline, porque essa conta era emprestada. Então, meu primeiro nick não era João L, era João Underline. Cara, e engraçado, né? Como eu falaria diferente. Tipo, a gente comenta, mas pareceu que... Hoje em dia, eu começo a gravar um vídeo, eu já pá, mas acho que naquela época eu estaria falando... Eu acho que eu estaria falando com essa entonação. Vou pegar ali, matar a picareta. Parece que eu tô com sono, sei lá, parece que eu tô... Oh! Eu joguei poção de regeneração no pé. Olha lá, olha os malucos tretando. Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo. Nossa, errou tudo, mano. Nossa, pensou se o cara me bate e o caiu, véi? Nem tomou o knockback, João. Olha o cortezinho. E assim, galera, como eu tava falando pra vocês, eu acho que eu não jogo bem. Eu sou bom. Como eu disse, eu acho que eu jogo razoavelmente. Cara, a música tava mais alta que a minha voz. Digamos que eu sou meio desastrado no Sky Wars. Aham, tô vendo. Eu geralmente ruxo igual um louco, um retardado. Eu geralmente acabo morrendo por alguém pelo ovo ou bolinha de neve. Nossa, eu odeio isso até hoje. É, o fato do meu áudio também estar baixo era porque meu microfone ficava na mesa, né? Bom, esse daqui foi o meu primeiro vídeo. Eu acho que já deu pra gente ter uma noção básica, né? E agora eu queria estar reagindo ao meu mais visto, né? Esse daqui é um vídeo de casa versus casa. Era uma série que eu tinha. Vocês podem ver que foi dois anos após, né? Desse vídeo. E vamos ver qual foi a minha melhoria, né? Como é que eu já tava. Essa intro é famosa, mano. Essa é uma das minhas intros favoritas. O João e a pizza. O leite de vaca ali, né? Porque tem... A pizza. A ideia dessa intro era, tipo assim... Eu tava com a pizza e o resto que aconteceu eu nem sentia nada, tá ligado? Tava tão feliz com a pizza que o que aconteceu ali eu nem senti. Aí depois que eu falo... Hã? O que que aconteceu? Aí vem o socão lá e... Eu tava bem melhor. Essa ainda era a minha skin antiga. Olha o olho do Coruja desgrudado, mano. O olho dele é saltado. Ah, ué. Ah, mas todo mundo sabia disso. Olha aqui, ele se mexe. Olha aqui, João. Não sentia nada, velho. Olha pra cima. Olha isso. O olho dele faz parte do chapéu. Você tem o olho. Isso não é teu olho. Isso é uma parte do... Você é possuído. Na verdade, eu sou Herobrine. Hã? Ah, brincadeira, João. É brincadeira. Meu joio que é saltado mesmo, peguei o chapéu, peguei tudo. Ai, cara, que saudade, João. É um game mod, eu ia falar isso. Tem um game mod. Não tem mais João aqui, ó. Você não tá me vendo. Eu tô de medo sim. Você não tá me vendo, não. Tô camuflado. Você é uma bolinha no meio do João. Que por favor, não. Eu sou uma abóbora. Ninguém tá me vendo. Ai, ai, mano. Caramba, velho. Que engraçado, mano. Cadê, mano? Olha a diferença, como é que já era. O objetivo dessa série era a gente construir uma casa com um único bloco. Nossa, o Coruja que criou o gado, ó. Ele ganha muito dinheiro. Mas é só uma vez que ele ganha. Ele não ganha nada. O fazendeiro que eu fiquei sabendo, ele é tipo assim. Ele ganha uma vez no ano, depois ele ganha mais. É verdade. Mas eu não tenho a cabeça de gado, não. Eu não sou rico, não. Sai, tira a cabeça de abóbora. Porque você tem chapéu, você tem roupa de fazendeiro. Você fala igual a um caipira. Eu não sou do interior. Eu não tenho fazenda da dona grande, não. Tem sim. Quer ver? O Astolfo vai descobrir quem que é o rico daqui, ó. Tem um bloco de terra e tem um bloco de diamante aqui dentro. Aperta aí. É só apertar. Aperta. Aperta. Eu sou rico. Ah, não. Por que eu tenho que... Ah, ele fez certo, ó. Você mexe com terra. Ah, mas eu mexo com terra. Mas como que eu vou fazer uma casa de terra? É um negócio meio estranho, né? Mano, que engraçado que era, velho. Olha, eu tô gostando de assistir, cara. Eu nunca gostei de assistir meus próprios vídeos. E agora eu tô, tipo assim. Porque, geralmente, quando você grava seu próprio vídeo, você fica, tipo, daquele jeito, né? João, não deu nem o que pensar, João. Não deu muito devagar, não. Mas foi isso mesmo. Esse era o objetivo. Caramba, mano. Que saudade, velho. Nossa, sabe quando eu... Eu lembro demais, rapaz. Eu lembro quando eu fazia, sabe o quê? Construções, bolinhos de lama. Eu fazia quase uma coisa igual. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. Eu já tenho uma ideia na cabeça. Eu vou ficar com a coisa mais linda desse mundo. Eu espero que dê certo. Eu nunca fiz uma casa de amante. Eu nunca fiz... Não, pera. Eu acho que não fiz. Já fiz? Uma casa de terra? Acho que já. Eu não já fiz uma casa de terra. Ai, mano. Tá muito bom, velho. Tá muito bom, Coruja. Você era mais engraçado, Coruja. Mano, cara, que nostalgia, mano. Que nostalgia. Eu não vou assistir o vídeo todo, porque o vídeo é bem grande. Se vocês quiserem assistir o vídeo, tá aí no canal. Só vocês darem uma olhada. É engraçado, né? Tipo, fazem só cinco anos, né? Vão completar cinco anos que passou desde o meu primeiro vídeo. E a gente vê, né? Como a gente amadureceu. Como a vida foi por outros caminhos. E, cara, eu só tenho a agradecer a você que me acompanha aqui. Que você que assiste meus vídeos. Que você gosta de mim. E, principalmente, a você que tá todo esse tempo aí, deve se você lembra dessa época, mano. Caramba, velho. Que saudade, rapaziadinha. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Se vocês quiserem, eu posso reagir a mais alguns vídeos. E espero que vocês tenham gostado. Fechou? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. Tchau. 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 Tchau.